Bom dia, Leste e Nordeste, Minassoboson! Hã? Ih, chegando aqui na hora boa! Na hora tua bolsa, hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. Alô, silêncio, tchau, tchau! Vai com Deus! A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio do Aço. Ah, papá, vale do Aço? Vale do Rio do Aço. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri e Vale do Aço e Vale do Rio do Aço. É destaque na telinha! O show de informação, notícia atualizada! Com a equipe de jornalismo da TV Leste, completa-se, ele está de volta! Algo quer que Júnior, de volta das férias, seja bem-vindo! O show do The Best of the Plus! Tem também entretenimento aqui no BG, ó! Balanço Geral com Nicomédias Felício. É comigo! Não me abandone! Segunda-feira, 21 de novembro de 2022, Lamonier Alves, um dia sagrado no meu calendário. É aniversário de Juliana Barros de Moura. A minha filha, parabéns, filhona, dedicada a você, ao BG, já está no ao BG com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, mostrando aí uma panorâmica... É... Digamos, uma panorâmica meio que embaçada. É, de governador Valadares, né? Esse embaçamento aí não estava na programação não, né, meu diretor? É... É, não estava programado assim, era para falar assim, imagens brilhantes da nossa governadora Valadares, mas imagem embaçada! Ainda bem que eu tenho a opção de chamar imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste aqui. Aí, é isso que é a imagem, enfim... Aí você arrebenta o apresentador, já atropelou a hora de falar, achei que tinha ruim. Ah, 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 imagens mostrando... E essa nuvaiada aí, nuvaiada, que fala, Lamonier? Muita nuvaiada, né? Olha que tantão de nuvem bonita, parecendo o budão doce. É, tá achando o quê? Destaque para Vila Bretas, a BR-116, cortando a Vila Bretas. Temperatura 30 graus, umidade relativa do ar, eu estou avisando. Beba água, se hidrata. É, mas esse fim de semana, quem se lascou foi eu mesmo, né? 56 e 96% de umidade. Nós vamos com fé, com um pouquinho de voz, mas nós vamos. Alô, Saulo, não preciso ser que não, tchau. Nesta edição você vai ver... Homem morre após ser baleado em briga com o dono de bar em Santo Antônio do Jacinto. Derramamento de sangue sempre tem, né? É, infelizmente. Na BR-259, rapaz morre e cinco pessoas ficam feridas após carros baterem e pegarem fogo, inclusive, né? Em Malacaxeta, incêndio destrói móveis, roupas e parte do telhado de igreja. E o noticiário não para por aí. Tem esporte no BG. É, já sabemos contra quem o Democrata vai jogar, que dia que é, estreia do Campeonato do Menino. Hã? É. E o Galo, viu, Lamonier, como previsto, já tem o nome do treinador. Vou falar o nome dele, Kolder. Eu não gosto de falar o nome dele do jeito que esse fala aí, não. Kolder. Vou chamar o senhor de Kolder, viu, professor? Aqui, para ficar mais bonito na sonoridade, para a nossa audiência, é Kolder o nome dele. Mas você pesquisa lá como é que fala, você vê que trem feio. Ah, Kolder. Tem esporte no BG, tem entretenimento. E sua participação, ah, manda sua mensagem no WhatsApp. 9, 911, 14, 43, Sanne, Comércio. Mas comece a Copa do Mundo. Que Copa do Mundo, o quê? Para de ouvir isso. O Brasil já é exo. Fica comigo aqui, não me abandona não, tá bom? Manda sua mensagem. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no Instagram. É verdade, Lamonia, que vai ter um dia que eu vou fazer o balanço só para mim? Hã? Negócio de Copa? Não, não vai ter isso aqui, não. Vai estar todo mundo comigo, hein. Senão eu vou rogar uma praga no Brasil e vai tomar de 7 a 1 de novo. Ou vocês mudam para vocês verem. Hã? Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio está cheio, ó. Tchau. Tchau. Tchau.